Na semana que vem o Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro vai receber a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais. E muitos atletas fazem os últimos treinos em Brasília. Além de evento teste para os jogos, a competição vale como classificatória. 270 atletas de 50 países vão lutar por 92 vagas olímpicas. Mas até lá, delegações estrangeiras já estão no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais, aqui em Brasília, para a reta final de treinos. Exemplo disso é a seleção venezuelana, que já treina no local. As delegações da Austrália, Polônia, Geórgia, Grécia e Canadá também vão usar toda a estrutura que já está chamando a atenção dos estrangeiros. Isso para os nossos atletas é muito bom, tanto para os atletas que estão na seleção, quanto para os jovens talentos também, que estão treinando e aprendendo aqui com os atletas de fora. A gente tem que competir bem, vão estar os melhores do mundo lá, e com certeza todo mundo que vai estar lá vai estar nas Olimpíadas. Somente os 18 primeiros se classificam para a Olimpíada, então agora é foco total para a Copa do Mundo e logo em seguida foco total na Olimpíada. A reestruturação do centro e a compra dos equipamentos são resultado de investimentos de quase 2 milhões de reais do Ministério do Esporte. A reestruturação do centro e a compra dos equipamentos